Olá meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um vídeo pra lado especial, gente, fofo, mas fofo além do limite. Quero mostrar pra vocês aqui essas tartaruguinhas aqui, ó, linda, 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 de encantar os olhos. Todo mundo quer um, amor. Gente, olha aqui na minha mão, que gracinha, ó, lindo, né? Tão fofinho, gente, todo mundo quer, todo mundo que vê, nossa, dá um pra mim, dá um pra mim, as pessoas não tem noção que eles crescem, crescem bastante, viu? Porque o pai que tem, o pai deles que tá ali fora, ele pesa muito mais de 5kg, gente. É um bichinho que ele cresce bastante. Olha aqui a carinha dele, olha. Não é lindo, gente? Então, gente, foi nessa caixinha aqui, ó, que elas ficaram em incubação. Nós encontramos os ovos em outro local, na terra mesmo. Então, recolhemos ovos devagarinho, colocamos uma camada de terra aqui, colocamos ovos no meio, colocamos outra camada. E em cima, colocamos uma peneira, né? E esquecemos aí, como eu falei pra vocês, eu não marquei o tempo, então, eu não sei dizer pra vocês o certo quanto tempo elas ficaram aí. E nesse canto aqui, eles pegam sol e sombra. Então, é tipo um ambiente meio natural. E eu coloquei eles aqui pra proteger dos cachorros, né, gente? Nós achamos o ninhozinho deles já faz algum tempo. Então, nós guardamos os ovos naquela caixinha lá. Aquela caixinha lá é um pedaço daqueles tambor, né, que cortou. Aí embaixo ele tem fundo, tá, gente? Aí pôs uma camada de terra e depois colocou os ovos dentro e cobriu novamente. Tem que ser uma camada bem generosa embaixo e eles no meio e outra bem generosa em cima, tá? E por cima daquele tamborzinho lá, eu coloco... Quando elas vivem, eu vou mostrar pra vocês que o pai e a mãe daqueles filhotos baixos, ó. Ele tá bem no cantinho ali, pra você ver como que ele é grande. E eu tô morrendo de cuidado aqui, ó, porque esses bichinhos, eles são carnívoros. E o outro tá bem atrás de mim. Ele tá bem encolhidinho porque já é de tardezinha, amores. E tá bem... De vez em quando chove um pouco, tá bem nublado, tá meio frio também. E aí eles tão escondidinho ali, ó, já pra dormir. Aqui é o outro macho. Como vocês podem ver, olha o tamanho dele, tá vendo? A gente vê aqueles filhotes pequenininhos e as pessoas ficam insistindo em querer, mas elas não têm noção que eles crescem. E aqui é uma fêmea, que tá nesse cantinho. Ela já tá dormindo também, vou nem mexer com ela. Porque aqui, como eu falei pra vocês, né, já tá de tardezinha e escurecendo. De vez em quando chove, tá esfriando um pouquinho também, então ela já se recolheu. Olha aqui, como ele vem louco alucinado pra pegar meu dedo. Isso é um carnívoro. Se der uma chancezinha, ele pega o dedo mesmo, gente. E não larga fácil não, viu? O bicho é terrível. Mas é um animal belíssimo, olha. E eles vivem em um quadrado bem grande aqui, gente. E tem um murinho assim, ó, que protege, né? Só que nós vamos fazer uma reforma aqui e deixar a casinha dele mais bonitinha. Mas eles gostam de viver aqui, gente. Ó, se alimentam de frutas, de restante de carne, essas coisas. Gracinha que ele é. Aí tem um sombreado aqui de um pé de limão. O deles vive embaixo. Eu vou sair daqui, diz que ele me morda. Mais linda! Vocês estão vendo? São os filhotinhos de jabuti. Nós encontramos o ninhozinho deles. Já faz algum tempo. Eu nem sei falar pra vocês o certo quanto tempo eles ficaram lá na incubação, né, gente? Só sei que essa semana, há dois dias atrás, nós achamos o ninhozinho e tinha nascido. Só que eram quatro ovos, um morreu. E aí, restaram esses três. Olha que lindo, olha aqui, gente. Bem pequenininho, ó, o tamanho da patinha dele. Coisa mais graciosa. Filhotinho de jabuti. Olha, agora o celular focou, tá vendo? Tá dando pra vocês verem melhor, né? Que bonitinho, olha. É bem pequenininho. Eu só vou pôr ele aqui na minha mão, pra poder você ver melhor, ó. Tem dois dias de vida hoje. Olha, olha só que gracinha, gente. Restaram apenas três. Eu coloquei eles aqui nesse aquário, gente, mas o aquário é muito pequeno pra pôr água em comida. Então, eu tô tirando eles daqui, vou pôr em outro lugar, né? Porque eles estão geladinhos, ó. Vou pôr em outro local e vou pôr... E lá já tá a comida e a água. Por enquanto, eles estão se alimentando de carne moída, gente. Fresca, tá? Assim tá cozida. E água. Apenas isso. Mas eles são tão bonitinhos, ó. Por enquanto, ainda não dá pra ver. O sexo, né? Se é macho ou fêmea. O umbiguinho deles tá aqui embaixo, ó. Ainda não caiu. E eles são muito lindos, gente. Tô apaixonada por eles. Essa já é a segunda vez que nasce. Só que a outra vez, a gente... Os ovos gloraram, né? Não nasceu. E outra vez, nós encontrou só uma viva. E agora, nós encontrou quatro ovos. Já como eu expliquei pra vocês, né? E eles ficaram lá na incubação e só agora nasceram. Mas são muito graciosos, gente. Olha aqui. Eles estão nesse aquáriozinho aqui, ó. Por enquanto, eles não precisam... Essa espécie aqui, gente, ela não é aquática, não, tá? Eu já mostrei o pai e a mãe pra vocês em outros vídeos. Muito bonitinho. De construção, gente, aquelas que tem as bordasinha de madeira, né? Que é redonda. Nós colocamos em cima porque eles necessitam de sol e de sombra, tá? Se eles ficarem mais tempo, né? Segundo os criadores já, que já tem experiência, dizem que se eles ficarem mais tempo no sol, nasce mais filhotinho macho. Se ele ficar mais tempo na sombra, nasce mais filhotinho fêmeas. Mas eu não acredito muito nessa teoria, não. Mas, de qualquer modo, os ovos, eles precisam estar se sentindo, tipo assim, em um ambiente natural. Então, se eu deixasse eles soltos na terra, os cachorros certamente iriam, né? Pegar os ovos e estragar tudo. Então, nós colocamos nessa caixinha, deixamos lá, cobriu com a peneirinha. Em cima da peneira eu pus um pezinho, né? Pra os cachorros não mexerem. E aí, ó, põe tempo, põe tempo. Não sei nem explicar pra vocês o tempo exato, porque eu não marquei, tá, gente? Eu não marquei. Eu deixei lá e, uma vez perdida, a gente dava uma olhadinha, mas sem tocar nele. Só levantava a peneira e olhava. Sem tocar nele, né? Do jeito que pôs lá, tem que esquecer e deixar lá. E aí, essa semana, a gente teve essa bela surpresa, né? Que nós descemos lá pra dar uma organizadinha no quintal. E aí, os filhotinhos têm acabado de nascer. O casquinho deles é bem frágil, eles são bem frágil. Hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessas fofuras aí. Se gostou, gente, já deixa aí seu joinha, seu gostei, né, amores? Pra fortalecer o crescimento do canal. Compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, ainda não conhece o canal Lembranças da Roça, Venha conhecer, venha fazer parte do canal Lembranças da Roça, amores. Pra mim, será um prazer muito grande, tá? Um grande beijo a todos e fique com Deus. Olha aqui, gente. Obrigado. Não é, gente. E aí graduando. Obrigado.